Olá, pessoal! Estamos começando mais uma aula do Educar em Casa. Meu nome é Débora Rodrigues e a aula de hoje é de História para o sétimo ano. Na aula de hoje, nós vamos ver um pouco sobre a conquista e a colonização da América. A América espanhola, a colonização da América portuguesa, Brasil como colônia de Portugal, a economia e sociedade canavieira, a economia e sociedade mineradora, a colonização da América inglesa e a colonização francesa na América. Bom, primeiro a gente vai ver um pouco como foi a conquista e a colonização da América. A colonização europeia levou à devastação ambiental e morte das populações nativas. Com a colonização europeia na América, muitos dos povos que já eram nativos, como indígenas, africanos, das regiões, houveram muitos conflitos entre tribos, entre os próprios nativos que já residiam e também entre os colonizadores, pelas disputas de terras que ofereciam matéria-prima para a nova produção industrial que já estava entrando na época das colonizações e também por conquistas de novos espaços através da Europa. O objetivo dos colonizadores europeus era proporcionar lucro para as metrópoles, explorando as colúnias. Por conta disso, eles escravizavam, matavam e destruíam. Eles tanto escravizavam aos nativos, como eles também matavam aqueles que se opunham à sua colonização e também eles exploravam toda a matéria-prima de cada região que era explorada. Os incas e aztecas, que foram as civilizações pré-colombianas, foram dominados pelos espanhóis. Foram os primeiros povos americanos que foram dominados pelo povo europeu. No início do século XVI, países europeus como Portugal e Espanha promoveram a colonização na América. Então, no século XVI, houve um início com a grande intensificação das grandes navegações, principalmente por parte de Portugal e Espanha, que já investia muito no comércio marítimo. Eles resolveram explorar as Américas, inclusive a América portuguesa, para descobrir novas terras, mas o maior intuito deles era descobrir terras que tinham grande produção de metais preciosos. A colonização criada estava ligada à expansão marítima e comercial da Europa, ao fortalecimento das monarquias absolutistas e às práticas econômicas do mercantilismo, que era a prática econômica que mais rendia para a coroa portuguesa e a coroa espanhola na época. Então, o objetivo dessas grandes navegações conquistando os novos territórios também era fortalecer a coroa portuguesa e a coroa espanhola, que era a monarquia absolutista que reinava na época por toda a Europa. A metrópole tinha todos os produtos coloniais a preço mínimo, ou seja, todo o centro da metrópole europeia, tudo aquilo que era extraído das colônias, de onde eles exploravam, ficavam centradas nas metrópoles e elas vendiam, elas passavam tudo a preço mínimo para as outras colônias. Então, só se encontrava nas metrópoles o preço mínimo. Nas outras, as metrópoles funcionavam como uma espécie de atacado de tudo aquilo que eles pegavam e adquiriam e extraíam das colônias que estavam sendo exploradas. As colônias eram também um centro consumidor dos produtos metropolitanos. As próprias colônias produziam, tinham o material, mas eram enviadas para as metrópoles e eram as próprias colônias que possuíam o material, onde era extraído, que também consumiam o material de todas as metrópoles. A Espanha e Portugal foram pressionados por outros países a colonizar suas possessões americanas. Ou seja, a partir do momento em que eles chegaram na América e que eles começaram a colonizar, eles também foram obrigados, que eles começaram a explorar, eles também foram obrigados a colonizar. Então, foi a partir daí que vieram grandes navegações com a família real, a coroa portuguesa, a coroa espanhola, para poder colonizar também os novos territórios que eles já estavam explorando. Os países que pressionaram só representavam as terras ocupadas. A colonização da América espanhola O governo espanhol montou uma estrutura para administrar suas possessões. Com essa estrutura, eles criaram a Casa de Contratação, que era o que resolvia todas as relações comerciais da coroa e também das terras que estavam sendo exploradas. O Real Supremo Conselho das Índias, que era responsável pela administração geral da colônia. Porque, a princípio, quando as colônias espanholas e europeias vieram para a América, o objetivo deles era encontrar as Índias. Então, um dos primeiros conselhos que eles criaram foi o Real Supremo Conselho das Índias. Porque eles queriam encontrar as Índias para encontrar esses metais preciosos, que eram de grande interesse para a sua exploração. A extensão territorial levou uma divisão da colônia em quatro vicerreinos e quatro capitanias gerais. E, a partir daí, surgiram quatro capitanias hereditárias espanholas, por conta da divisão em que cada uma ia ficar com cada reino e cada tipo de extração e exploração das terras que eles estavam começando a descobrir. Os vicerreinos e as capitanias gerais eram governadas por vicerreis e capitães gerais. A igreja católica, representada pelos padres jesuítas, convertia os índios e forçava-os a trabalhar nas terras de graça. Ela também ajudava o rei a manter a sua autoridade. Como? Quando eles chegaram à América, eles descobriram que já tinham nativos. Então, o que eles fizeram? Eram nativos que, para eles, não eram pessoas nem catequizadas nem estudadas. Então, eles começaram a passar um pouco da sua cultura, a cultura europeia, para os índios e começaram a catequizar. Isso é uma forma de tornar os índios submissos a eles. Eles estavam oferecendo algo que eles não conheciam e, assim, eles conseguiam explorar tudo o que eles queriam, inclusive, colonizar a América. A economia e a sociedade na América Espanhola. A economia da América Espanhola ficou conhecida pela exploração da prata e ouro e com os maiores centros de mineração no México e na atual Bolívia. Na época, o que mais rendia para o mercado espanhol eram os metais preciosos e, principalmente, a extração da prata e do ouro, que era o que mais era valorizado na época. O ouro e a prata eram levados em galeões da coroa, sem contar os produtos agrícolas, como milho, açúcar. A agricultura era bastante importante para eles na época, porque, com as grandes navegações e o comércio marítimo, a venda para as novas colônias de todos os materiais que eram extraídos da terra rendia uma grande parte das riquezas para a coroa, o que fazia com que, tanto, como eu falei anteriormente, tanto a submissão dos índios à coroa, como essa necessidade das colônias em consumirem os produtos agrícolas, fortalecia a monarquia e fortalecia a coroa que estava colonizando cada um desses territórios americanos. Bom, para a gente entender um pouquinho como se deu a colonização espanhola na América, que a gente vai resolver essas duas questõezinhas. Primeira questão, quais eram os objetivos dos colonizadores europeus? Qual era o intuito deles em colonizar a América? Era explorar as suas colônias e proporcionar o maior lucro possível para as metrópoles. O único objetivo da Espanha e o maior objetivo era a exploração e o poder econômico, aumentar o poder econômico, tudo isso para as metrópoles, que é onde ficava a coroa europeia na época centrada. Era fortalecer o poder da monarquia europeia. Segunda questão, quais os países que deram início à colonização da América no século XVI? Quais foram os principais países a iniciar essa colonização europeia na América no século XVI? Portugal e Espanha, inclusive, foram os que tiveram mais êxito na exploração, principalmente por conta do investimento no comércio marítimo. E com ênfase, com destaque, a Portugal, que na época investia muito no comércio marítimo. Inclusive, já estava investindo em universidades para formar grandes navegadores, a construção também de navios, dos navios negreiros, para poder possibilitar essa eficiência nas navegações e na exploração dessas novas terras. Agora, a colonização da América portuguesa. Após 30 anos de abandono, Portugal começa a colonização. A primeira atividade agrícola foi o pó Brasil, que se extraía uma tinta vermelha usada na tintura. Depois, a retirada da cana de açúcar, para fazer o açúcar centralizado no Nordeste. A economia açucareira sustentou a colônia no século XVI e XVII. Essa economia se desenvolveu com o trabalho negro, trazido por traficantes portugueses. Como Portugal colonizou a América e, principalmente, grande parte do Brasil, com o Tratado de Tordesilhas, a Espanha fica com a menor parte do Brasil, ficando com parte do Nordeste, do Norte, e Portugal fica com todo o resto do território brasileiro. Então, ele consegue ficar com a maior parte das capitanias brasileiras e do território brasileiro. Com a chegada de Portugal ao Brasil, eles vieram atrás de metais preciosos. Mas, quando ele chegou aqui, ele se deparou com uma fonte natural, que rendia também muito dinheiro à coroa portuguesa, que foi o pó Brasil. Então, eles começaram, a princípio, a comercializar, a extrair o pó Brasil, que é o que faziam os corantes na época, e ajudava também na tinturaria, né, a atingir os tecidos de Portugal. E também, depois, eles descobriram a cana-de-açúcar, que foi uma grande renda para os portugueses. Mas a extração da cana-de-açúcar se deu com os navios negreiros, que foi, Portugal trouxe, eram tráficos de negros que vinham da África, achando que estavam chegando para aqui, para mudar, porque na África, eles passavam por uma condição de vida bem precária, eles não tinham condições de vida, de sustento. Então, eles acreditavam que, vindo para o Brasil, eles estavam vindo em busca de uma melhor condição de vida. Porque, como era uma terra que estava sendo colonizada, sendo explorada, eles acreditavam também que eles iam poder participar, né, dessa colonização e dessa extração. Então, vinham vários navios negreiros, eles traziam, Portugal traziam, para trabalhar nos cana-de-açúcar. Só que esses negros, eles eram escravizados no Brasil, eles começaram a ser escravizados, e foi através desses negros que a produção da cana-de-açúcar começou a crescer e render muito dinheiro para a coroa portuguesa. Com o declínio no século XVIII da mineração, as atividades se tornaram importantes, e a mão de obra escrava foi bastante usada nessa atividade. Como na América Portuguesa, os territórios em que Portugal explorava, a extração de minérios começou a cair e a não render tanto dinheiro para a coroa, eles começaram a utilizar mais ainda a mão de obra escrava para a colheita e a produção da cana-de-açúcar. A divisão social era bem rígida na época, porque eram divididos em chapetones, que eram os brancos nascidos na Espanha, em crioulos, que eram os filhos dos espanhóis, que eram nascidos na América, em mestiços, que eram os filhos de brancos, com os negros ou com os índios, e em índios e negros, escravos, que era a camada inferior, que era considerada como a força do trabalho, que era o que usava todo o trabalho, eram explorados para poder servir a sua mão, o seu trabalho, para poder explorar para os portugueses, para a coroa, para os brancos. Então, quem usava toda a mão de obra para a extração foram os negros e os índios, e principalmente os negros, na época. A colonização da América portuguesa, ainda dando continuidade. No século XVIII, a economia brasileira baseou-se na exploração de minérios das regiões de Minas Gerais, Mato Grosso e Goiás. Foram as capitanias que eles mais encontravam minérios. Então, a concentração de extração de minérios foi nesses três estados. A mão de obra para a extração também era mão de obra escrava. A mineração levou o desenvolvimento do comércio interno e a capital foi mudada para o Rio de Janeiro. Até esse período, a capital não era o Rio, era Salvador, foi a primeira capitania hereditária. Depois, eles mudaram para o Rio de Janeiro porque era a metrópole em que se concentrava toda a extração do minério de Minas, Mato Grosso e Goiás. Então, nesse período do século XVIII, o Rio de Janeiro passa a ser a capital, a metrópole mais importante do Brasil por conta da concentração dos minérios que estavam. Então, era a capitania que era mais rica na época e que mais tinha o poder econômico centrado e a coroa estava também centrada no Rio de Janeiro. Brasil como colônia de Portugal. Quando Portugal tomou posse das terras americanas, o Brasil passou a ser uma colônia de Portugal e Portugal passou a ser uma metrópole. Portugal determinava quais produtos deveriam ser feitos na colônia e garantia para si a aquisição de todos os produtos coloniais. A sua forma de comércio, a sua forma de economia de Portugal, no Brasil, era o mercantilismo. Para a gente entender um pouquinho como se deu essa colonização de Portugal na América, a gente vai resolver essas duas questõezinhas. Primeira questão. A América Espanhola foi dividida administrativamente em quatro vicis-reinos. Pelos quais eram? Quais eram esses quatro vicis-reinos? A Nova Espanha, a Nova Granada, o Peru e Prata. Esses foram os quatro vicis-reinos que eu falei no início, em que foi dividido a Espanha para poder colonizar toda a América. Segunda questão. Para completar as frases. Quando os portugueses tomaram posse das terras americanas, Portugal passou a condição de metrópole e o Brasil a condição de colônia. Ou seja, quando Portugal entra para colonizar o Brasil, o Brasil passa a ser uma colônia, porque tinham nativos, mas não era colonizado pela coroa, começa a ser colonizado e Portugal passa a condição de metrópole, porque era soberania, o Brasil era soberania de Portugal. A economia e a sociedade canavieira. O plantio da cana-de-açúcar no Brasil foi facilitado pelas condições climáticas e o conhecimento de plantio e beneficiamento que os portugueses adquiriram nas colônias da Ilha de Madeiras e de Cabo Verde. Como o território brasileiro favorecia o plantio da cana-de-açúcar e a experiência que Portugal já tinha também em plantar e colher a cana-de-açúcar que foi adquirido nas Ilhas de Madeiras e Cabo Verde, o território favoreceu um grande plantio também de cana-de-açúcar que favoreceu a economia canavial no Brasil para Portugal. Era uma fonte de lucro para a coroa, um grande fonte de lucro para a coroa. A economia açucareira do Brasil caracterizou-se pela monocultura, a grande propriedade e o grande trabalho escravo. Por muito tempo, o Brasil escravizou para a colheita da cana-de-açúcar e a sua economia e a sua extração, a sua monocultura ficou centralizada na extração da cana-de-açúcar. Os demais produtos agrícolas eram produzidos com o restrito intuito de atender às necessidades de subsistência. Logo no início, como eu falei aqui, logo no início da entrada de Portugal, a grande estratégia e o que movia a economia do mercantilismo era o pau-brasil, principalmente por conta dos tecidos que tingia. Só que o pau-brasil começou a entrar em declínio o seu poder econômico, o que ele estava gerando para a coroa portuguesa. Então, como o Brasil começou a produzir cana-de-açúcar, porque Portugal começou a plantar, porque o território favorecia isso, e eles viam que a cana-de-açúcar estava rendendo muito mais. Então, durante anos, a cana-de-açúcar virou o ponto principal de plantio e de extração, o que moveu bastante a economia de Portugal no Brasil e também aumentou a grande exploração de negros, a escravização dos negros no Brasil. E todos os demais produtos que eram plantados eram apenas para a subsistência, principalmente para a subsistência da coroa, porque os negros e os nativos brasileiros da época, eles não tinham nem poder econômico para comprar, porque eles não recebiam. O máximo que eles recebiam era um pouco de ração, como eles diziam, que era o resto dos plantios, para poder conseguir se alimentar e conseguir trabalhar no outro dia. Mas era uma situação de vida bastante precária dos nativos, que eram os índios, e também dos africanos, que vieram para poder servir a Portugal como escravos. Economia e sociedade mineradora. Em torno das jazidas, os povoados começaram a surgir. Com grande índice também de exploração, principalmente na região de Minas Gerais, muitos colonizadores começaram a construir povoados ao redor dessas jazidas. Inicialmente, surgiram alguns acampamentos, que eram apenas... Eles eram levantados apenas para passar um período ali até explorar o minério daquele local e depois sair. Só que, com o tempo, esses acampamentos se tornaram em povoados e eles começaram a construir ao redor desses acampamentos. As regiões que prosperavam se tornavam grandes cidades. Mineradores ricos construíam capelas para demonstrar poder. Nessa época, quem construíam eram apenas os colonizadores, que eram os portugueses que vinham para cá, alguns franceses também e espanhóis, que vinham para cá com o intuito de apenas distrair o minério. Uma corrida imigratória por causa do ouro, que foi logo proibida pelo governo por causa da mão de obra. Como? Eles descobriram que eles encontravam na região, principalmente na região sudeste, muito ouro, e eles estavam encontrando muito metal precioso, muito metal precioso, eles começaram a imigrar. Então, vinham muito colonizador. Só que as condições de mineração eram bastante precárias. Eles estavam gerando bastante mortes, o que era muito perigoso. Então, eles começaram a proibir essa extração, porque a mão de obra era ilegal, não era legalizada. Porque para você poder extrair o metal daquela região, você tinha que ter uma permissão da coroa para isso. ou então, porque parte daquela extração tinha que ir para a coroa portuguesa ou para a coroa espanhola, para a Europa na época. Então, muitos ilegais começaram a entrar e extrair de qualquer forma, inclusive usando uma mão de obra ilegal e de maneira sem aparato, sem segurança também. O crescimento das cidades influenciou a sua organização de ruas estrelas com pessoas livres e pobres, além de comércios pequenos, como hospedarias, e aí começou os pequenos comércios, principalmente alguns artesãos, algumas hospedarias, comércio de grãos. O crescimento da área mineradora levou ao início de pequenas lavouras, mas que não deram conta, levando aos mineradores a comprarem viveres em outras áreas, incentivando a atividade comercial. Como esses mineradores começaram a construir povoados ao redor dessas jazidas, eles tinham a necessidade de se alimentar. Então, algumas pequenas lojas, vamos dizer assim, foram abrindo para poder alimentar, com a venda de grãos, venda de produtos agrícolas, mas não era o suficiente para a quantidade de pessoas que estavam chegando. Então, eles começaram a comprar terras próximas às jazidas, para poderem produzir naquelas terras, para poderem colher o que era necessário para a sua subsistência. O crescimento da região mineradora estruturou uma sociedade patriarcal e uma sociedade urbana, porque conforme a mineração ia crescendo, o urbanismo ia aumentando, porque as novas cidades e a organização começavam a surgir. A sociedade era dividida pelos donos de minas, os intermediários por comerciantes, artistas, ourives e etc., que tinham a possibilidade de evoluir socialmente, que era a maior parte da classe burguesa e também que fazia parte da extração de minérios. A última camada por escravos que viviam em péssimas condições, sendo formadas principalmente pelos africanos, que eram os negros, que não tinham condições nem de crescer e nem de conseguir plantar ou colher ou então extrair minérios da região, porque o objetivo dos negros aqui, a vinda deles para cá era somente para escravizar. Os escravos tinham que extrair ouro, abriam galerias, ficavam muito na água ou atolados no barro, com risco de sofrerem acidentes. A fiscalização era rígida, com revista e mãos amarradas, enquanto dormiam para evitar roubos de pedras. A coroa portuguesa exigia 20% de todo o ouro explorado, chamado quinto, e para garantir isso proibiu o uso do ouro em pó ou em pepitas, chamados apenas em barra. Quando os negros começaram a extrair para os brancos, para a coroa portuguesa, o ouro, eles eram tratados da pior maneira possível. Eles não eram tratados como pessoas, porque eles não consideravam os negros como pessoas, eram apenas objetos para extração de materiais. Eles ficavam em jazidas submersos. quem já foi no Mercado Modelo em Salvador, no subterrâneo do Mercado Modelo, tem um local em que os negros ficavam ali também, para poder extrair minérios ali também. E aquilo ali, por vezes, era submerso. Muitos morriam até afogados, porque era fechado o local. De difícil respiração também, muitos morriam até asfixiados. Mas eles tinham a meta por dia, eles tinham até que ultrapassar a meta de colheita. E muitas vezes eles eram deixados ali, ficavam sob vigilância rigorosa dos capatazes, dos grandes donos das terras. E por 20% de tudo o que era colhido, mesmo que não fosse da coroa portuguesa, mas 20% de tudo o que era colhido tinha que ser enviado para a coroa portuguesa. Por isso que os donos das grandes terras, os donos dos escravos, eles exigiam que eles colhessem muito mais daquilo que eles podiam como meta diária. Em 1729, foi encontrado diamantes no Arraial do Tijuco. A região foi isolada e explorada por homens de posse que tiveram que pagar pesados impostos ao reino. E logo depois ficou por conta da metrópole. Foi justamente no período de 1729 que Portugal começa a explorar um novo metal precioso. Até então só tinha se descoberto aqui a prata e o ouro. Então eles começam a descobrir um metal que valia muito mais que era o diamante. A mineração chegou ao apogeu e com esse aumento os impostos foram juntos. No final do século a mineração decaiu e os mineradores não conseguiram pagar os impostos. Quanto mais a mineração aumentava nas regiões, mais a coroa portuguesa aumentava os seus impostos. Mais eles queriam uma porcentagem para a coroa. Então os impostos começaram a se elevar conforme a mineração aumentava. Mas pouco tempo depois essa extração começou porque eles começaram a explorar, explorar, explorar e ele começou a diminuir a quantidade de metais preciosos que eram encontrados. Então como essa extração começou a decair e os impostos eram muito altos, muitos mineradores aí começaram a desistir de extrair minério da região porque eles não estavam conseguindo cobrir nem com os impostos que eles deviam à coroa portuguesa. Então o governo cobrou os impostos atrasados com a medida derrama. Essa medida levou a revoltas com uma inconfidência mineira. Essa medida decretava que eles tinham que dar tudo aquilo que estava atrasado como eles não estavam mais minerando eles tinham que dar as posses. Se eles tinham terras, se eles tinham escravos, tudo aquilo que era de posse eles deveriam pagar a quantidade que eles deviam à coroa com as suas posses. Então isso fez com que os mineradores se juntassem, se revoltassem contra essa cobrança por parte da coroa porque eles acreditavam que era uma cobrança ilegal uma vez que o imposto só deveria ser cobrado conforme eles estavam extraindo e aí começou a primeira revolta dos mineradores que foi a inconfidência mineira que foi justamente na capitania de Minas Gerais onde explodiu essa exploração do minério foi o primeiro lugar que começou a se explorar e cresceu a exploração do minério que foi em Minas Gerais. Bom, para a gente entender um pouquinho sobre essa exploração de minério vamos resolver duas questões. Primeira questão qual a primeira consequência da exploração do ouro? A primeira consequência provocada foi uma corrida imigratória com o surgimento do ouro nas capitanias muitos colonizadores começaram a migrar para os locais onde tinham as jazidas para conseguir minerar e extrair o ouro daquele local. Segunda questão o que a coroa fazia para garantir que os mineiros pagassem os impostos? Para garantir isso proibiu o uso do ouro em pó ou em pepitas apenas em barra eles exigiam que todo o ouro que era extraído era para ser dado com o imposto em barra justamente para que eles não perdessem nenhuma quantidade daquilo que era mandado para a coroa. A colonização da América inglesa no século XVII as guerras na Inglaterra levaram a parte da população migrar para a América em busca de paz com essa busca por colonizar por extrair e as muitas guerras entre tribos entre colonizadores e entre nativos muitos foram migrar para a América também por busca de um local tranquilo As áreas que dariam origem aos Estados Unidos tiveram diversificação na economia de ocupação como eram vários povos que começaram a ocupar em busca de apenas de um local para sobreviver um local de paz então o que eles plantavam era muito diversificado era só mesmo para subsistência. Características das Américas Terrenos agrícolas ocupados pelos pobres eles apenas plantavam para comer para sobreviver e eram pessoas mesmo pobres que vinham com condição para conseguir ter uma terra que conseguiam produzir, comer e sobreviver em paz longe das guerras ou das brigas por território Planície que dificultava a exploração a sua forma de relevo era planícies o que tanto para explorar quanto para colonizar era muito difícil dedicação mais ao comércio e a manufatura do que a agricultura como os terrenos eram em planícies isso não favorecia tanto a agricultura eles só plantavam para poder ter o que sobreviver então eles começaram agora o comércio principalmente o comércio marítimo que era o mercantilírio explorações agrícolas o comércio, o artesanato começa a crescer justamente por conta da produção agrícola que não era os territórios não favoreciam essa produção agrícola a aristocracia comercial começa a ascender no sul a aristocracia agrária por causa de suas terras que eram férteis apenas no sul da América a colonização francesa na América a expedição colonizadora que resultou na cidade de Quebec que foi a primeira cidade a ser colonizada pelos franceses Robert Cavalier que percorre o rio Mississippi chegando ao México tomando uma região denominada Louisiana ele explora essa cidade de Louisiana e começa agora ali a primeira a segunda colonização francesa na América o domínio da América Central de determinadas ilhas como a de Martinica Guadalupe e a de Dominica que é a ilha dominicana a França chega ao auge mas perde a guerra dos sete anos e perde o Canadá e renuncia sim aos terrenos do Mississippi quando a França começa a disputa com a Espanha com Portugal por territórios e quando começa a guerra dos sete anos ela perde essa guerra e aí ela abre mão dos territórios que ela colonizou na América que renuncia como todos os terrenos de Mississipi e as ilhas também que ela já havia colonizado bom hoje a gente viu um pouco sobre a colonização a conquista e a colonização da América como os europeus chegaram a conquistar os territórios americanos e colonizar os territórios americanos vieram com o único objetivo de extração de minérios e favorecer enriquecer e também solidificar a coroa europeia a América espanhola Espanha começa a colonizar a América também com o intuito de extração de minérios a colonização da América portuguesa Portugal coloniza maior parte do Brasil estabelece as suas capitanias e começa a colonizar também todo o território em que ele explorava economia e sociedade baseada na cana de açúcar com a exploração dos escravos a economia e sociedade mineradora baseada na extração de minérios pelos colonizadores que começam a ficar ao redor das jazidas a colonização da América inglesa que a América começa a colonizar apenas para sobreviver em um local de paz que é quando começam a surgir os Estados Unidos e a colonização francesa na América que a França entra para poder colonizar alguns territórios da América também inclusive algumas ilhas que ele começa a tomar posse bom essa foi a nossa aula de hoje espero que tenham gostado até a próxima a próxima a próxima